Bota a ronda na tela aí. Policiais da CPTran realizavam blitz de rotina na avenida Augusto Franco em Aracaju e encontraram seis pinos de cocaína e 251 reais com uma dupla de motociclistas. Após o flagrante, os agentes consultaram o sistema de segurança e descobriram que a passageira da motocicleta já respondia pelo crime de tráfego de drogas. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e a dupla foi encaminhada à delegacia para procedimentos legais.